. 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 Presidente, os inimigos do Senhor são inimigos da nação brasileira e do povo brasileiro Os inimigos do Senhor e do povo brasileiro são inimigos de Deus E porque são inimigos de Deus, eles serão derrotados, humilhados e envergonhados E o Senhor será exaltado nessa nação em nome de Jesus Deus abençoe, eu sou aquele pastor que orou pelo Senhor domingo passado aqui Presidente, eu quero dizer que eu e minha família Todos os dias rezamos um terço para que você consiga se sobressair desses lobos que estão atrás de você Nós rezamos e minha equipe de Nossa Senhora, a gente reza para que isso tudo dê certo Nós torcemos por você Deus te abençoe Presidente, um milhão e meio, hein? Chegou a hashtag, aquela famosa Fora Maia Presidente, dia 1º de maio faremos novamente 40 horas de jejum e oração pelo Brasil na Esplanada em frente à Catedral E o Senhor está convidado 40 horas de oração pelo Brasil na Esplanada Deus abençoe Vai encerrar que horas? Domingo às 10 horas da manhã Encerra? Exatamente, começa na sexta-feira às 6 horas da tarde E termina só domingo às 10 horas da manhã Eu estarei lá com a nossa equipe Presidente pelo Brasil Bolsonaro, manda um beijo Presidente, eu sou de Ateca de Brasília Tem mais gente passando com você do que o senhor Imagina É só o corpo todo É só o corpo todo É só a nação É só a nação Presidente, eu tenho pouco apoio Entreguei a campanha de 72 horas para 18 horas Entreguei a campanha de 72 horas Fui junto Passei o dia que está tudo para o Brasil Passar a noite Mas eu estou para me fazer Sete dias e sete noites Eu gostaria que esse ódio Para me ficar aqui Sete dias e sete noites Sem comer e sem beber Estou orando para Deus Certo? Para Deus E abençoar E é preciso o senhor fazer Se tem alguma flecha na segurança Ó O senhor fazer sete voltas ali Arredor Que é sete mergulhos Na mão Presidente O senhor fazer sete voltas Que é o sete mergulhos E não se preocupe Dentro Quando o senhor for internado a primeira vez Que eu estou na sua batalha Voltando para o senhor Amém Não pensa que eu estou aqui da minha vontade não Mas estou porque Deus me mandou fazer esse trabalho E não vou lhe abandonar não Presidente Com licença Ontem o senhor tirou foto De um ontem 54,7 Pode dar um oi Adoradamente? Oi O oi está na foto? Não A toda live Toda quita-feira é live O Brasil está com sua força Não esmorece Porque a gente está junto Não vai faltar energia Para a gente tirar o Brasil Sobre a quita-feira tem live Dá para tirar ali Dá para tirar ali Dá para tirar ali Só uma pergunta Só uma perguntinha O senhor tem informações De como está lá na Venezuela O senhor pode falar alguma coisa Acompanha Passando a ver na Venezuela Os diplomatas foram Graças a Deus Sim Por que eu estou sabendo Parece que sim Está ok Presidente, parabéns Para os governos Parabéns Fala não Fala não Fala não Descanse Tenha paz Descanse Manda um abraço Para o Lex Frex Presidente, a segurança não deixou entrar Está com um projeto Uma proposta Sugestão do senhor Isolamento vertical De um empresário Live de São Paulo Ok? Pode pegar o projeto Pode pegar aqui Obrigado Presidente Manda horas Aquele abraço Aquele abraço Melhor presidente da história Do Brasil É o muito A minha mãe Está dentro do armário Não deixaram entrar com a carta A segurança não pode estar premiada Não sabe Não é O Bolsonaro Só devo memorizar Que aí estou falando Agora Bolsonaro, manda um abraço Para o pessoal Da minha igreja católica Maria Imaculada Igreja Maria Imaculada De? Do Guará 2 Do Guará 2 Aêêêêêê Um abraço Todo mundo aí Padre Jorge Que chamam Padre Jorgeão Que abraço A Folha de São Paulo falou que tem um dossiê que eu fiz Dizendo que tem um complô da Câmara Supremo para me derrubar Não vai derrubar não A Folha de São Paulo liga lá em casa querendo oferecer Nós somos todo Bolsonaro A Folha de São Paulo, boa notícia para a Folha aí Falaram que o meu irmão foi expulso de um açougue em registro Declaração do dono do açougue, ele não teve lá Ele comprovou que estava em São Paulo nesse horário E vai processar aí a Folha de São Paulo Dizendo que o Correio Brasiliense todo dia fala mal de você Mas o dia que fala bem é você que está fazendo coisa errada É isso mesmo Isso não dá uma muda para quem meia Eu não meio, João, não é nenhum Dá uma muda para quem meia se emitir Murta? Eu não posso pôr nada A gestão do projeto de isolamento vertical está na mão de sua segurança Ok? O que é o médico é quem faz da família, pô? Eu sei, meu irmão Eu sei, meu irmão Eu sei, meu irmão Boa distância É segunda-feira, hein? É segunda, sexta-feira Fora, Maia! Boa distância Boa distância Boa distância Boa distância Obrigado.